Nossa Prefeita Pimenta de ponta a ponta no 40 vão votar Queimada grande quer continuar crescendo O Brasil já tá vendo o progresso despontar Tamando ar, poço doce, churubeta E a UNAM já celebram a melhora do lugar Na Mungalinha todo mundo já comenta A vitória é de 40, São Bento não vai parar Obrigada São Bento do UNAM Pela linda demonstração de carinho Ontem tivemos o maior evento político Da história do nosso município Uma multidão foi às ruas Vestidas de vermelho e amarelo Com um sorriso no rosto Um brilho no olhar O que demonstra que estamos na direção certa Nosso agradecimento e felicitações A todos os candidatos a vereador Pelas grandes comitivas que os acompanharem O que vem confirmando Que o povo quer até por Almeida 40 E os vereadores que nos apoiam Um forte abraço e seguimos firmes e fortes Até o dia 2 de outubro, se Deus nos permitir Não pode parar Não pode parar, meu sombento Só pra valer essa nação Não pode parar a guerra Eu trago essa terra No coração